Aconteceu no último sábado, dia 8 de novembro, a cerimônia de premiação do Festival de Curtas-Metragens de Direitos Humanos Entre Todos. O projeto, realizado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação e de Cultura, busca estimular a cultura de direitos humanos e cidadania por meio do audiovisual. O tema esse ano é Cidadania Cultural. Eu acompanho desde o primeiro festival, de uma maneira ou de outra, ou exibindo curtas, ou como júri. E acho que o festival está crescendo cada vez mais, isso é muito legal, né? Porque agora o festival está ligado a uma política pública de formação em direitos humanos, né? Por parte da população especial das escolas. O Festival Entre Todos, ele é, sem sombra de dúvida, um instrumento importantíssimo de motivação para a produção de cinema, para uma produção de um cinema voltado para a questão social, voltado pelos temas de direitos humanos. Passamos por um processo de formação e de preparação da rede pública municipal de ensino para preparar os professores para trabalharem a linguagem cinematográfica e fazer com os alunos todo um processo de reflexão, de discussão em torno dessa linguagem cinematográfica, do cinema, desses filmes, para discutir um pouco a realidade que a gente vive, os valores de direitos humanos. O maior legado é o reforço da história do audiovisual entrando nas comunidades, assim, através do curta-metragem, da linguagem do cinema, um pouco misturado, experimental, com o linear, uma espécie de uma descoberta que o público jovem, que a maioria do nosso público é o público jovem, das escolas, tem feito dessa nova forma de ver o cinema, né? Isso é, para nós, é o maior legado. Claro que, carregado do tema dos direitos humanos, isso fica sensacional. Tá vendo que a gente vai ficar preso aqui? O que é que a gente vai dar pra ela? Ah, tchau! Esse ano nós tivemos quase 400 filmes inscritos no festival, e o festival está cada vez mais conhecido, capilarizou completamente, está sendo reconhecido no Brasil e também no exterior. O que eu percebi realmente do ano passado para esse, que houve realmente uma expansão mesmo, né? Dos pontos de exibição, vários céus, escolas, vários horários do dia, e isso eu achei muito bacana e é uma das coisas mais importantes, assim, né? Tanto em termos de fomento do cinema paulista, da produção de curta-metragem, quanto desse outro lado, de ajudar, de alguma maneira, a formar público. O audiovisual é uma forma de educativa, né? É o que gera o debate, que gera a reflexão, então isso é o que, muito mais do que as matérias, ou tão importante, talvez, que as matérias sejam essa discussão, né? Porque isso que vai criar o cidadão mesmo, né? Essa coisa do festival estar em 57 lugares, assim, tendo como público, principalmente, crianças, gente de escola, também eu achei muito legal. E é isso, assim, para mim foi muito legal quando eu me dei conta disso, assim, do tanto que ele pensava, de fato, a coisa não só como conceito, mas como ação mesmo, assim. Acho muito bacana, muito importante existir festival desse jeito, assim. Obrigado. Obrigado.